Música É o momento de plantar café E você Música Estava gostando enquanto Apareceu Seus olhos que passam Não me esquecer Música Meus amigos falam que eu sonho de mar Mas as homens criaram que me satisfaz É você que me satisfaz Mas as homens criaram que me satisfaz Mas as homens criaram que me satisfaz Você se acolheu e você cantou E é inicial Por isso que eles falam que eu sou sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do nordeste Apesar de poder das patatas na terra Começar no pé é voo, mas não é pra guerra Ai, é voo, ai, 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 é voo, ai, 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 é voo, ai, 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 é voo, ai, 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 é voo, ai, 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 ai a alma tem que ter noção carne, né? se maritão, tem vídeo que forro chorando se foi quem um dia só me fez chorar chorando se foi quem um dia só me fez chorar chorando estava ao lembrar de um que um dia não soube cuidar chorando estava ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar a recoração vai estar com ela onde for a recoração vai estar com ela onde for dança só mas matarei do orgão o amor vai te perder em volta lendo onde estarei ao lembrar deste amor outro dia um instante e olha que oPlease se levarei enquanto Chora, não se foi quem um dia só me fez chorar Chora, não se foi quem um dia só me fez chorar Chora, amistada, ao lembrar de um amor que um dia não soube coitar Chora, amistada, ao lembrar de um amor que um dia não soube coitar Ai, meu coração vai estar com ela, amor Ai, meu coração vai estar com ela, amor Vamos parar, ao lembrar de um amor que um dia não soube coitar Canção virgem, melodia de amor, um momento que fica no lar Ai, meu coração vai estar com ela Amém Amém Bem, amor Amém 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 Tchau, tchau.